Olá Joelson, boa tarde novamente a você e a todos que nos assistem. A Força Tática do 1º BPM fez a prisão, já trouxe aqui a Delegacia de Homicídios, onde se encontra nesse momento sendo interrogado o Wilverson de Souza Silva, de 27 anos de idade. Ele é irmão da adolescente apreendida pela polícia na noite de ontem, estagiária da clínica, que teria repassado as informações privilegiadas para o assalto, que terminou culminando na morte do cabo Valdir. O Wilverson é cantor de uma banda e vale ressaltar, a irmã passou o nome falso, passou o nome de outro irmão, que se chamaria João Neto, para a polícia. A polícia trabalhava com esse nome, João Neto acabou descobrindo que, na verdade, a pessoa que dirigia o carro que deu apoio na fuga, inclusive, do atirador, se chama Wilverson. Ele foi conduzido, agora há pouco, pela Polícia Militar aqui para a Delegacia de Homicídios, juntamente com outra pessoa, que se chama Luiz José de Oliveira Neto, que foi preso lá na Avenida Nações Unidas. De acordo com a polícia, a polícia está checando a informação se o Luiz José de Oliveira Neto era a outra pessoa que estava no carro. A gente fez uma matéria ou reportagem completa, falando sobre a apreensão da adolescente e a identificação dos suspeitos. Vamos ver agora. 3 mil reais. Essa era a recompensa que a estagiária da clínica declarou que receberia pelas informações repassadas para o próprio irmão fazer o roubo. A adolescente de 16 anos, apreendida ontem à noite pela PM, teria confessado participação no crime. Ela passou a verificar como era a movimentação financeira da clínica, quem era que era responsável para pegar o dinheiro no banco, trazer o horário e o dia. Aí chamou o irmão dela, o irmão dela foi mais de uma vez à clínica, ficou lá na espreita, observando quem era o rapaz, observando inclusive o carro que ele usava e tudo. Houve todo o planejamento. O irmão da menor se chama João Neto. Era o piloto do carro de apoio. Segundo a polícia, foi ele quem planejou o crime e recrutou os executores. A delegacia de homicídios tem imagens indicando que a mochila com o dinheiro ficou no veículo. João é cantor de uma banda de pagode e está foragido. Juliano Kelson Mourão da Silva foi reconhecido por fotografia como sendo o atirador que matou o Cabo Valdir. Baleado na perna no confronto com o PM, o suspeito não procurou o hospital. Nós já temos tanto imagem como auto de reconhecimento de pessoas que reconheceram ele como atirador. Ele, após levar o tiro, ele saiu caminhando e entrou lá na frente no Versa. De lá, eles foram para a casa da avó dele, que fica nas proximidades do Yacht Club, por trás do Yacht Club. E lá, ela chamou uma enfermeira, uma pessoa que é conhecida dele lá da família, uma enfermeira, que foi que fez os primeiros socorros nele. Ele não deu a entrada em hospital. Ele ficou na casa, recebeu os primeiros socorros. Regisfran Marques Santos seria o piloto da moto que levava o atirador. A camisa, o capacete e o veículo usados no dia do crime estão apreendidos. O proprietário, um mototaxista, está sob investigação. Ele disse à polícia que havia alugado a moto para Regisfran pelo valor de R$ 500,00 por mês. Resta à delegacia de homicídios descobrir ainda quem era o suspeito que acompanhava João Neto no carro. O veículo não foi localizado. O latrocínio ocorreu na última segunda-feira. O cabo da PM, Valdir do Vale, morreu em troca de tiros com os criminosos, tentando recuperar uma mochila com R$ 8 mil roubada do tesoureiro de uma clínica médica no bairro Jockey. O confronto foi por volta do meio-dia da última terça-feira na Avenida Jockey Club. Vamos então ver a partir de agora vídeos que estão sendo trabalhados pela Polícia Civil como prova e que também foram usados para a identificação dos suspeitos. Aí você vê o vídeo na Rua Gardênia. No canto do vídeo está o piloto da moto. E aí o momento que o assalto aconteceu, o garupa monta, olha só. O garupa monta e sai em disparada. E em seguida a gente vai ver, olha aí, o tesoureiro da clínica dando com a mão, acenando, foi a pessoa que teve o malote roubado. Vamos repetir, por favor, o vídeo aí. É o vídeo do momento do roubo. Olha aí, o mototacista, o piloto da moto está parado. O assalto está em andamento. Nesse momento ele toma o malote no carro, monta na moto e sai em seguida. Esse da garupa seria o Juliano, de acordo com a polícia. E aí o tesoureiro da clínica que teve o malote levado, correndo, acenando com os braços, pedindo socorro. Nós vamos repetir mais uma vez. Esse aí é o momento em que acontece o roubo. A clínica, o malote sendo levado pelos criminosos. Olha aí, tem um carro no canto do vídeo. E aí o criminoso que abordou a vítima pega o malote, senta na moto e os dois saem disparados. Essa cena aí foi gravada na rua Gardene. Olha aí, o momento em que o criminoso senta com uma mochila. Ele coloca a mochila, inclusive, na frente, não coloca nas costas. Sai em disparada e, em seguida, o tesoureiro, funcionário da clínica, sai em busca de socorro. Antes dessa imagem aí, passou o veículo que deu apoio aos criminosos. Olha aí, o funcionário da clínica pedindo socorro. Vai passar uma caminhoneta aí agora. É justamente nessa caminhoneta que o policial vai entrar para perseguir os criminosos. Perseguição essa que terminou lá na Avenida Jockey Club. Aí você está vendo imagens da rua Gardene, circuito de segurança, o registro do momento do roubo acontecido na terça-feira. Agora, um outro vídeo que nós temos aí. Nós já pudemos mostrar? O outro vídeo que é do carro que deu fuga ao bandido baleado. O carro que deu fuga ao bandido baleado. Esse a gente vai ficar devendo, mas vamos mostrar em outra oportunidade. O carro levando o bandido baleado. Deixou o bandido baleado lá nas proximidades da Universidade Estadual do Piauí, onde ele ficou na casa da avó, recebeu cuidados médicos de uma enfermeira que já foi ouvida, inclusive aqui pela delegacia de homicídios. Por isso, ele não procurou o hospital. E agora você vai ver imagens do Wilverson de Souza Silva, 27 anos de idade. Ele é o irmão da adolescente apreendida durante a noite pela polícia. E o Wilverson, de acordo com a própria irmã, era quem a pressionava a levantar essas informações. E pelos levantamentos da polícia, foi quem recrutou os criminosos para a execução do latrocínio que terminou com a morte do policial. Aí ele sendo apresentado aqui pela delegacia de homicídios, fazendo aí todo o levantamento fotográfico dele, que vai ficar aqui na detenção da delegacia de homicídios para prestar esclarecimentos à polícia, ainda em diligências no intuito de descobrir quem é a pessoa que estava do lado dele. Não de descobrir, mas de confirmar, delegado Barreto. Porque já há uma suspeita de que um dos conduzidos, que se chama Luiz José de Oliveira Neto, seria a pessoa que estaria com ele no carro. Boa tarde. Esse rapaz está sendo trabalhado, o delegado Igor, com a equipe dele e demais policiais militares, estão em deslocamento, diligências. As diligências são ininterruptas e, como eu já frisei anteriormente, as diligências só vão parar quando todos estiverem devidamente encarcerados. As diligências estão continuando, as provas são muito harmônicas, elas são convergentes, nós não temos nenhuma dúvida da participação de cada um desses meliantes. Muito obrigado, delegado Barreto, pelos esclarecimentos. As equipes da Polícia Civil e também da Polícia Militar continuam em campo para dar resposta em relação a esse caso. Joelson.